P.D. do Fofão? Infelizmente... Era código não, viado. Deixa matar, deixa matar, deixa matar, deixa matar. Lá no cofre você falou, mãe, é o c... Filho é o c... Filho é o c... Filho também, ela. A mãe ia matar o filho. Pega porra. Nem sabia que era você, então, c... O cara tem que, porra, primeiramente saber reagir, né, mano? Vou dar um exemplo. Aqui, se o Fofão mata os três, não ia ser P.D. Aqui, no máximo ia tomar um banzinho de um dia por falta de amor à vida. Mas P.D. não ia ser, não. Meu ponto de vista, não sei, não sou a D.M., não sou nada. Mas aqui, se ele mata todo mundo, não ia ser P.D. Tá ligado? Ele reaciu, ele reaciu. Ele foi atropelado. Pô, irmão, tu acha que ele não matou todo mundo porque ele foi atropelado ou porque não tinha pôr? Aí, eu vou ser, então, caralho. Tá, três de fuzil, viado, ó. No máximo, ele ia matar essa mina de cabelo azul, no máximo. Mas ele ia morrer pro Caiobe e pra outra mina. Não dá, viu, irmão? Tava geral separado. Fica vendo, fica vendo.